E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu estou também. Eu estou em dúvida hoje entre eu jogar com isso. Não trava joguinho. Isso ou... isso. Qual eu vou? Qual irei? Qual picarei? Não, tá. Entre Sun, Kong e Thor. Hum... Vitória mais divertida. Vamos lá. Não seja um Anru. Não seja um... Um Sernunus. Um Sernunus é mais de boa do que um Anru, né? Não seja uma Belona. Pelo amor de Deus, não seja uma Belona. Mesmo eu não sendo God de auto-ataque, a Belona... Havana. Havana é chatinho, mas acho que dá pra enfrentar sim. Só não vacilar no early game, porque o early game do Havana é muito cavalo. Estoura a cu? Oh fuck! Vou tampar meu cu aqui agora. Ah, eu não ativei a minha missão do Odisseia de hoje. Eu sou um burro. Meu Deus do céu, cara. Olhando os pontinhos aqui, eu lembrei disso. Quebra o pescoço. Tô dublando pra carregar, mano. Não sei se é minha net, se é meu PC que tá uma bosta. Acho que eu tô a gastar bastante mano, né? Mas... Ele não consegue interromper minha 3. Porém... Se acertar o Double Tap dá muito dano. Só que ele vai ficar muito perto de mim o tempo todo. Não sei se é minha vida. Gostou de Tornis? Eu de vez em quando começo de Tornis, mas acho que não é bom Ele começa só em algumas situações Caralho, essa fight foi intensa Será que se eu não tivesse ocupado minha atriz, eu teria perdido a fight? Ou será que não? Nunca saberemos, minha nossa Perdi muito minuto de XP, né? Se eu ficasse pra Wave, eu ia... Eu ia... Tem minuto de batendo, tem minuto de batendo A gente tá morto Pô, estoura a cu Tem o cu que tá sendo estourado aí, meu parceiro Brinks Não sabia que você já tava aqui O certo dele seria ter ido pro Blue dele quando eu matei ele a segunda vez Eu te desafio aí pro meu Blue Excelente Breast Plate, como de costume de... Em assassin... Acho que ao invés de ir pra Wave, eu vou fazer uma safadezinha Dá alcance? Não dá alcance? Nããããããão! Dá a puta Eu nunca joguei de Thor nesse mapa Mentira, já sim, mas eu não lembrava disso Que bosta, cara! Dá pra pegar um killzinho lá naquele porro de Blue Eu ia ter o torno dele de volta, já Eu ia ter o torno dele de volta já Cara, era um killzinho ali, certeza Naquele Blue Foi muito animal Acho que eu tinha que estar mais aqui dentro aqui mesmo Futuramente eu vou jogar Magitore no X1 Aí eu vou aprender mais as coisas, as áreas Attack Speed? Ele vai fazer Attack Speed? Sério? Posso fazer também, Attack Speed, só de zoos Enfiar um Mihony nesse seu cu Ó Eu tenho Shonen porque eu toquei É, eu meio que apanhei meio que, sabe Meio que excessivamente Por demais, acho que bastantão Dos Minos, né? Eu podia voltar aqui, mas acho que Eu ia fazer outra cagada Ah, depois vai pro jogo que fica mais interessante Obviamente, foi tudo um pano Eu acho que o Gladiator era melhor Acho que o primeiro item Ah, depois vai pro jogo que fica mais interessante O jogo não tocou porra nenhuma Não troca comigo não Não troca comigo não Ele me assarrou Ele me assarrou, pagabundo Será que eu mato ele? Opa, não foi o Double Tap Não foi Double Tap Filha da puta Morri Morri não, ele errou Ele errou de novo Não É Brinks Não É Brinks É brinks Soraku Não sobra meu cu não Deixa meu cu intacto Só me der aqui, meu Pô, essa porra curou demais Isso vai dar bem, vai dar bem, vai dar bem. Ele não sabia que o Red estava disponível então. Que ele não chegue tempo aqui a tempo, chegue tempo. Quando ele fecha essa mista vai ser chato. E o A aqui está indo para o meu Blue. Eu não consigo ver nada. Ai não consigo usar essa ult direito. Como que o cara não me dá Invade? Eu dei B? E quando eu ouro aquela porra de Jabuticaba ali? Muita zica. Deve fechar essa marinha que vai ser chato. Não consigo tocar com ele ainda. Vai! Vagabundo! Só um coque na cabeça. Dá para dar uns danos aqui. 6 segundos ele morre. Será que dá para levar? Dá para levar sim. E aí o que vai levar? Vai! 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 Complicou o HUD agora Esse daninho que dá extra aqui não é brincadeira não Acho que Brawler vai ser melhor do que... Do que titers agora Ele só tem quanto? 40? No total ele tem... 88? É, penetração base vai ser mais forte agora no comecinho Botei tudo Meu Deus, só um perelo de torna Calma porra O que tem torna será? Ai porra Esse Kuralá arrombado Você sabe qual vai estar? Não sabe, com certeza Ai carai, torna muita coisa Sempre que eu jogo a primeira vez, torna um dia Eu jogo uma pereba Para o Jotun também Valeu Tadeu agora mano, agora eu tô perigoso Filho da puta Por que que eu dei minha fênix? Por que que eu mandei uma antena? Meu Deus Foda, isso aqui é um bagulho pra deixar ainda um negócio interessante A Enderfara essa porra aqui, né? 30% só agora Eu não levo mesmo, tô aí Levo, tem 4 segundos eu tô ao vivo Ó, bora concentrar agora Eu vou acertar todas as minhas skills nesse momento Certeza absoluta Vai fazer Jotun, será? Ah, vagabundo 500 da fênix, 500 da malha mística Fazer defesa mágica pra essa porra aqui, ó Muito ridículo, malha mística Esse par, até eu faço É de zoa Eu posso fazer ataque speed também, né? Acho que não é ruim não Ok, né? Ele vai fazer ataque speed? O que eu faço? Eu tô vacinado mesmo Tudo me dá, né? Se eu fosse tudo, eu... Daí vai, bó Eu acho que deve estar nascendo quase Quase O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? A Maremente tá machucando, hein? O que eu vou me dar, bó O que eu faço? Não tenho as bolas Agora vai Ele já fez Fada comigo Vai comer meu cu Desolucarada, eu vou te pegar Finalmente Valeu, eu me escopei Se fosse um Kong, esse jogo seria interessante O guerreiro contra o guerreiro Vem para a espada cortar pedra, será? Ou vai para a katana? A cara cortar pedra é melhor para ele Tirar defesa minha Mano, ele está batendo muito Sem penetração em porcentagem ainda A parte de ERC está tudo esquecido, esquece Não dá o Bifo chamando é meia logo Vai refletir dano nos basic dele E diz muito tempo que talvez eu faça um ataque speed Tô pensando seriamente em fazer um ataque speed Talvez eu troque os itens pra fazer mais ataque speed também Dá um pouquinho nele, tem que fechar a cota pedra Tem um minion só, eu não consigo fazer o boi Ai que merda Eu consigo, vou fazer o teste No jogo de morro eu já morri pro Red, vamos ver se eu morro pro FG também Dá pra fazer Só não tomar o dano da pirocada do Master dele Mas dá pra fazer sim Ele usou o Shell, acho que ele só usou o Torrent Acho que por enquanto vou fazer a Azze Não, não é isso aqui Só por enquanto, não vou mandar isso daqui por muito tempo não Porque ele não tem motivos pra fazer a Azze Ele encontra um Torrent Então Ele não vai ter Vagabundo, já fez Vai Azze por isso Ah, 39 segundos Dá pra dar uns tapinha aqui, vai Vai dar B Ele vai vir por trás Vai apertar pra ele por trás Vai apertar pra mim pra parteira Ele vai voltar? Não deu para levar porque a frente está na renascendo já Ele não funcionava por quê? Que merda! Parece que a gente não acertou ele Acho que vou manter a Asi Devo trocar o Titans pelo Ezek Ele estava de Red essa faixa inteira também, mas ele não tinha Nemeia Se ele for fazer Nemeia no caso Deve ver, é o Zeke Qual? Qual o Shell que ele não tem Nemeia ainda? Nem sei se ele vai fazer Eu tenho que fightar com ele agora, porque ele não tem Nemeia ainda Eu tenho Nemeia Eu tenho que ir para a frente O que? Taino Olha o tormei, mentindo na tirocada Ah, errei aqui Vou levar a Frankstern agora Quero voar da GG ali, porra Deve dar um dano no titã Tá bom já Vou lá ver se tem Red pelo menos pra mim Eu faço Opus daqui Não vai ter muita utilidade, querendo que não tenha LFX Mas vai que alguma hora ele tenta fazer Ele lutou? Quero só o Blue, meu parceiro Blue não, Red Corre! Uh! Eu ia ter zoeirinho pro dele, mas ia dar merda Ele fechou nem merda agora Agora vai complicar Pão, porra, pão É, isso aqui Isso aqui Será que vale a pena eu trocar Minha botinha pro lado de attack speed? Ele tem quanto de attack speed? 1.58 Tem mais que ele, mas o tormei Não tem progressão Eu me prendi? Ah, meu! Não deu pra dar UTP? Que buceta Não vou alcançar ele com ela Ah Pelo menos eu pego o Blue dele Que raiva, cara Minha porra de piroca voadora não matou ele Não deu UTP quer dizer Cara Cara, ele tá trocando muito bem comigo Sem ter penetração base Cara Isso é incrível Ele continua Ele continua Não vale a pena eu trocar com ele Que ele ganha medicação Acabei de botar os planos dele Ah, ele não jucou Será que eu faço um ataque speed? No lugar do anti-healing? Vou fazer o teste Depois eu volto Tô arcadensinho aqui, hein, brabo Ele fechou o exec, meu Deus do céu Se ele tá me batendo sem exec Agora com exec? Porra Fala que eu não fico full cooldown, né? Eu fico só... Contenta por cento Ele não tem torna Nem Chelsea Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É No final as skills ainda fazem Faz efeito Não dá nem dar GG Mas ele acabou de renascer Pena que eu tô sem head, né? Mas eu acho que dá tempo De fazer pão ali É Minus normal Essa porra aqui GG Toca densinha, porra Se você gostou desse seu like Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Falou Estoura a cu Tchau 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 Tchau